Hey everyone! How have you been? I'm Tatiana Santos e em nossa Pocket Class de hoje vamos falar sobre os números, the numbers. Quantas vezes por dia você usa os números em sua interação? Já vai usar aqui para responder. Já parou para pensar nisso? Antes de falarmos sobre os números, I've got two questions for you. How old are you? And what's your house or apartment number? Então, qual é a sua idade? How old are you? E qual é o número da sua casa ou número do seu apartamento? Vamos ver os números então. Para zero, we can say zero e também podemos usar ou. É muito comum quando a gente está falando de telefone e endereço, substituir o zero por ou porque é mais fácil para falar. E agora na sequência de 1 a 10, vamos juntos? 1, 2, 3, capricha nesse 3, 3, 4, 5, 6, 6 também é bem curtinho, 7, 8, 9, 10. Ok, geralmente até 10 a gente consegue bem tranquilo, right? Vamos então de 11 a 19. 11, 12, então para 12 lembra de 2, 2, 12. E agora a gente começa a sequência dos teens. Então, olha só que interessante. Um teenager, um adolescente, ele tem a faixa etária entre 13 e 19. E para falar esses números, você vai caprichar na pronúncia de teen. Ok? Então, vamos lá. Alright, capricha então aí no teen. Atenção com 15, né? 5 é 5, mas 15 é 15. Ok. Agora que já vimos de 13 a 19, vamos ver então agora a sequência de 20 a 90, que vai ter uma certa semelhança com esse grupo dos teens. Então, temos 20 or 20, ok? 30. Ah, lembrando que a ênfase vai ser maior no começo desses numerais, justamente para diferenciar do grupo de 13 a 19. Ok, então? 20, 30, 40, 50. Capricha aí no 50. 50. E atenção qual é a escrita de 40, não tem U, ok? 40, não tem U. 60, 70, 80. Aí esse aqui é 80 mesmo. Número 8 a gente fala 8, mais 80, 80. 90, 100 para 100, e aí se você quiser falar 200, 300, é só trocar. 200, 300, 400, e assim vai. E para mil, 1000 or 1000. Se eu quiser falar 2000, como 2020, 2020, for example. Agora que já sabemos os principais números em inglês, it's your turn. How old are you? Para responder, comece com I'm e diga a sua idade. And what's your house or apartment number? E aqui vai uma dica, você pode falar um por um. O meu, por exemplo, é 151. Agora é a sua vez. Keep up practicing, take care and see you soon!